E que é pessoal, bem vindos a mais um vídeo no canal, hoje é um dia muito importante. Ora bem, primeiro é os meus anos, eu faço 25 anos, por isso comentar em baixo parabéns, se faz favor, para começar, como podem ver pelo título deste vídeo, sim pessoal, eu vendi o meu Cupra R, eu sei que muitos de vocês, ah, porque é que vendês, porque é que não trouxês para Portugal, foi uma decisão um bocado complicada, sim, mas trazer o carro para Portugal, para legalizá-lo aqui, para não ter dores de cabeça, tinha de tirar a maior parte das coisas que eu tenho no carro, por isso, não quis fazer, vendi-o, o que é que eu fiz, comprei um carro novo. Pessoal, pois é, temos aqui o meu novo Cupra R, é um bocado esquisito dizer isto, porque lá está, estou em Portugal, não tenho intenções de voltar para a Inglaterra, daí eu tenho que ter vendido o meu carro lá, ah, pensando bem, comprando, queria comprar outro carro e eu pensar, bem, que carro é que vou comprar, vou comprar um BMW só para dizer que tenho um BMW, não, eu quero um carro que goste, que goste de andar e que me sinta bem, aí ter outro Cupra R, é mais um, é o terceiro C7 que eu compro, pois é, pessoal, este carro é preto, não é a minha cor favorita, por isso, quero mudar, tenho bastantes coisas em mente para fazer este carro, em termos de escapo, rebaixar, mudança de cor, claro, não pintá-lo, mas metê-lo película também para proteger a pintura deste carro, este carro só tem 35 mil km, por isso, quero proteger a pintura deste carro ao máximo, bastantes coisas, companhias que modificam carros, queiram trabalhar comigo, manda a mensagem, comentar em baixo, mensagem no Instagram, e-mail, está-se bem, pode trabalhar, quero modificar, quero um carro mesmo ao máximo, releiro, redline, opa, trrr, trrr, não, costumo um carro a gasóleo, mas pronto, pois é, pessoal, espero que fiquem bem, fiquem atentos, muitos vídeos para vir com este carro aqui, comprei este carro, não para o canal, para mim, mas também vou filmar bastante com este carro, fiquem atentos, desejamos-nos parabéns na descrição, se faz favor, e, pois é, muita gente vai ficar triste com este vídeo, mas, aqui temos mais um Cupra R. Tchau. 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 Tchau.